Defesa legal contra deepfake por Jonatas Lucena O problema dos deepfakes Deepfakes são criados com softwares avançados que manipulam conteúdo visual e auditivo de maneira tão convincente que se torna difícil distinguir o real do falso. Isso pode ter implicações sérias, incluindo difamação, invasão de privacidade, manipulação de informações e implicações na segurança nacional. Defesa legal contra deepfake O uso mal intencionado de deepfakes pode violar várias leis, incluindo direitos autorais, leis de difamação e leis de privacidade. Além disso, pode haver questões relacionadas à falsidade ideológica e à fraude. Identificar e processar esses casos, no entanto, apresenta desafios únicos devido à natureza sofisticada e frequentemente indetectável da tecnologia de deepfake. A expertise de Jonatas Lucena Jonatas Lucena é um advogado especializado em direito digital que oferece assistência jurídica para vítimas de deepfakes. Ele ajuda desde a identificação e rastreamento da origem do conteúdo falso até a representação em ações legais. Estratégias de defesa A estratégia de defesa legal contra deepfake envolve uma combinação de análise técnica e táticas legais. Isso inclui o uso de peritos em tecnologia para identificar e autenticar conteúdos suspeitos, bem como a aplicação de leis existentes para responsabilizar os infratores. Lucena enfatiza a importância da conscientização e educação, tanto para o público quanto para os legisladores, sobre os riscos e implicações dos deepfakes.